Então, iniciou. Tchau, shang hao! Niman hao! Eu sou xiao lao shi. Tudo bem? Câmera do Youtube e Facebook, tá bom? Então, talvez tenha alguém que está entrando, né? Hoje vai estar tranquilo, tá? Tenho muito medo desse jeito que eu, semana passada, da pausa, mas enfim. Bom, Niman hao! Tchau, shang hao! Eu sou xiao lao shi. Sou professora xiao. Se ouvir tudo tranquilo, né? Leia tudo tranquilo, então dá um coraçãozinho ou um leque. Não é leque, é leque. Gusta, tá bom? Muito bom, então. Tchau, Andrea. Muito bem. Muito bem. Ni hao, Nino. Muito bem, gente. Então... Opa! Tudo bem, Lika? É assim, ó... Tem alguém antes perguntou eu Como você fala wi-fi em mandarim? Ei! Boa pergunta! Wi-fi em mandarim é wi-fi. A gente fala wi-fi, tá? E mandarim a gente fala wi-fi. Ni hao! Ni hao! Muito bem! Opa, gente! Hoje entrou muito rápido! Boa! Então... Enfim... Wi-fi é wi-fi, tá? A chinesa também fala wi-fi. Só por causa da pronúncia bem diferente. A gente vai falar wi-fi, tá bom? Enfim... Além disso, eu... Um dia e antes, um dia eu respondi perguntas pelo YouTube. Porque tem alguém... Acho que o nome dele é Luiz. Ele me perguntou... Frase... Meu Deus! Como você fala wi-fi em mandarim? Meu Deus! Essa frase todo mundo fala, não é? Mas como você fala wi-fi em mandarim? Vamos lá! Meu Deus! Oda... Tiã... Ai! Vamos lá! Vou colocar pi-en, tá? Embaixo! Oda... Tiã... A! Não tem tom! Oda... Tiã... A! Ni hao Alex! Tudo bem? Vamos lá! Oda... É meio... Minha! Tiã... E céu! Céu! É melhor que eu colocar assim porque... O pronúncio é para mim muito complicado. Céu! A! Nesse caso... A! Eu sou um tipo de carinho, tá? A! Parece do... A H! Tá? Oda Tiã... Meu Deus! É assim! Tá bom? Ah! Ah! Bata uma pergunta... Ni shen ti! Ah! Boa! Agora... Minha saúde mais ou menos está melhorando. Mas enfim... Xie xie! Muito obrigada! Zao shang hao Alisa! Enfim... Nessa frase... Oda Tiã... Meu Deus! Claro! Você... Esse Tiã... Você pode substituir... Mãe... Ma... Oda Maia... Também pode... Indica... Nossa... Minha mãe... Assim... Mas também... O jeito igual... Tudo indica... Meu Deus! Tá bom? Então... Muito bem! Essa é a primeira dúvida que o Luiz me perguntou pelo YouTube. Tá bom? Oda Tiã... Dois jeitos... Tanto faz... Mas essa é mais certa... Essa é mais... Oral de falar... Bem informal... Oda Maia... Ou... Oda Tiã... Tá bom? Muito bem! Enfim... Posso apagar? Gente... Hum... Ah Nino... Pessoal... Antes de começar a aula... Deixo com você... Um site... Tem... Seriado de mandarim... Com legenda em português... Boa! Falando disso... Boa dica Nino... Tá? Obrigada... Falando disso... Gente... Existe um aplicativo chamado Viki... Talvez... Esse mesmo... Um bom... Só queria falar mais... Desculpa... Mas enfim... Eu queria falar... Esse com legenda em português... Às vezes... Quando você pausa... Você olha... Essa legenda de mandarim... Você olha... Cada palavra... Ela tem um significado também... Traduzir... Muito bom! Só... Alguma palavra... Não está muito certa... Tradução... Não está muito certa... Mas enfim... Normalmente... Eu já vi... Uma... É... Não era chinesa... Eu queria verificar bem... Tá? Mas boa... Essa dica é muito boa... Pode praticar... O que é... Tá? Só quando tem dúvida... Qualquer coisa... Pode me falar... Tá? É... Mas vou te falar... Às vezes... Quando você encontrar... Uma palavra... Que você... Aprendeu... Mas... Tradução... É outra coisa... Você vai pensar... Ué... A chão... Não fala isto... Relaxa... Às vezes... A frase... A palavra... Pela situação... Ela mudou outro significado... Tá? Tudo normal... Mas qualquer coisa... Muito bem... Mais uma coisa... Que... Também foi o Luiz... Perguntou... Que... Mais uma dúvida... Tá? Tem alguém... Perguntou... Eu... Lembrou... Ele perguntou... Eu... Pelo YouTube também... Ele perguntou... É... Por que... Não fala... E fala... Porque tem que falar os dois... Min... Não é nome... Mas por que tem que falar... Min... É uma palavra... Boa pergunta... Antigamente... Realmente... É... Nome... É... Nome... Mas esse zi... De que? Esse zi... Hoje em dia... O significado é... Traços... Ideograma... Não é? Mas... A maioria... Indica... De... É... Palavra de chinês... É uma sílaba só... ZI... Por exemplo... Esse zi... Esse zi... Também chama zi... Qualquer... Sílaba... Uma sílaba... Chama zi... É uma palavra... Mas... Antigamente... Esse zi... Tá enfatizando... Que... Aperito... Esse apelito... Que... É... Um nome... Que... Mas não é nome... De verdade... Foi você... Criou... Por exemplo... Meu nome é... Xiao... Mas... Eu sou... Peixinha... Por isso... Meu apelito é... Peixinha... Um exemplo... Nesse caso... Chama zi... Qualquer pessoa... Antigamente... Muito antiga... Muito... Antigamente... Existe zi... Só por causa... Mesma pessoa... Então... Hoje em dia... Juntar... Chama zi... Tem nome... Tem nome de... Essa palavra... Enfim... Mesma pessoa... Min zi... Enfim... Muito bem... Hang Hao... Liga... Tem um modo novo... Viki... Que coloca em ideogramas... Em português... Viki... Chamam... Mudo a brisa... Muito bem... Esse é muito bom... Naquele dia... Eu fui... Meu aluno... Bruno... Ele falou comigo também... Pelo whatsapp também... Antes... Eu sei... Tem da gente... Alguns... Filmes... Não era... Mas... Hoje em dia... Você pausa... Pode olhar... Cada palavra... O que significa... Show de bola... Eu gostei... Só qualquer coisa... Pode me falar... Tá bom? Enfim... Gente... Essas duas... Cada palavra... Levo susto... Porque a Molly... Liga o Youtube... De Wilson... Enfim... Gente... Essas duas... Perguntas... Dúvidas... Já terminei... Tá bom? Claro... Eu fico muito feliz... Receber pessoas... Perguntando... Dúvidas... Tá? Fico muito, muito feliz... Tá bom? Mas... Enfim... Continua a pergunta... Se você pergunta mais... Indica... Você... Tá estudando mais... Correto? Muito boa... E também... Tá ajudando outra pessoa... Não é? Muito bem... Então... Hoje... A gente vai estudar... Aula... 23... Lição... 11... Parte 1... Nossa... Já fica... Aula 23... Mas... Olha só... Tem alguém... Quando começa... Agora... Assistir... Agora... Talvez... Você não vai entender muito... Nossa... Tem histograma de PI... Relaxa... Você pode voltar... Aula 1... Assistir... Todos... Até agora... Tá bom? Assim... Você vai ter ritmo... Acompanhar todas as coisas... Tá? Mas... Tem alguém que fala... Nossa... Esse horário para mim ruim... Por causa do trabalho... Não consigo assistir... Relaxa... A aula fica... Você... Em qualquer horário... Pode repetir... Assistir... Tá bom? Enfim... Lição 11... Tá? Lição 11... A gente vai estudar... Sobre... Desejar... Tá? Desejar... Claro... Tem palavra... Tem relação... Com... Lição 10... Daqui a pouco... Você vai ver... Nino... Pergunta... As perguntas... A gente pode deixar aqui... Nos comentários... Mesmo... Depois da aula... Pode ficar aqui... Quando... Ele não passa muito rápido... Eu respondi na aula... Ou... Quando passou... Eu estar falando... Quando passou... Dúvidas... Depois... Termina a aula... Vou responder também... Tá bom? Suas dúvidas... Mesmo eu responder... É... Mas... Eu vou guardar... Semana que vem... Vou falar de novo... Para outra pessoa... Saber também... Porque talvez... Suas dúvidas... Pergunta também... É pergunta de... Outro aluno... Tá bom? Muito obrigada... Muito bem... Então... Sobre esse desejar... Com certeza... Tem que ter uma palavra... Não é? No português... Existe uma palavra... Parabéns... Correto? Então... O chinês também tem... Parabéns... Essa palavra... Só tem que... Depende... Qual situação... Falando... Porque ele tem duas palavras... Um pouquinho diferente... Mas... Enfim... Vamos lá... Então... Eu vi um... Acho que ontem... Eu fui ontem... É... Ceia... Se eu não me lembro... Se eu não me engano... O nome dela... É... Ceia... Aniversário dela... Eu falei... Parabéns... Feliz aniversário... Só esse... Um tipo de desejar também... Não é? Então... Como você fala... Parabéns... Feliz aniversário... Aí... Boa... Vamos lá... Essa frase... Hoje... A gente vai aprender... Pode olhar tudo... Ah... Boa... Vamos colocar aqui... Tá... Aqui em cima... Esse é 새 h é ng... Tá... Esse é h é ng... É... Vamos lá... Uma frase... Jú. Jú. Ni. Ni. 生日. Quai le. Jú. Ni. 生日. Quai le. Jú. Ni. 生日. Quai le. Parabéns! Feliz aniversário para você! Boa! Vamos lá! Na verdade, essa palavra já tem alguma palavra que a gente aprendeu. Pois, Ambroni, você. Quai le. Lembrou? Quando eu fiz qualquer videozinho para falar, filiado, feliz, ex-filiado, todos usam essa palavra para falar, não é? Porque esse quai le, significado é feliz. Feliz de quê? Feliz de aniversário. Por isso, vamos lá. Shung yu. Shung, significado é nascer. Jú. Nesse caso, é dia. Então, dia de nascer. Feliz dia do nascer. Então, aniversário. Aniversário feliz. Só o contrário de falar. Aniversário feliz. A gente não fala feliz aniversário. Tá bom? Enfim, agora vamos olhar essa palavra. Jú. Jú. Quando fala essa palavra, sua língua precisa levantar um pouquinho. Jú. Jú. Não pode falar zú. Quando você fala zú, é outra palavra já. Essa língua zh. Então, a língua reta levanta um pouquinho. Tá bom? Jú. Atenção. Esse zú, significado é desejo você, aniversário, feliz. Atenção. Nesse zú, não é, não é parabéns. Tá bom? Não é parabéns. Por quê? Ué, mas como deixa eu falar parabéns, feliz aniversário? Aí, aqui, vou falar. Nesse caso, zú, significado é desejar. Quando você queria falar, desejar alguém. Tá, tá, tá. Quai lê. Você tem que falar zú. Alguém. Tá, tá, tá. Quai lê. Por exemplo, zú, ni. É, 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 é. Fu qing jie. Quai lê. Lembrou? Fu qing jie. Dia dos pais. Quai lê. Zú, ni. Mu qing jie. Quai lê. Deseja você. Dia das mais feliz. Assim, enfim. Aqui, tudo pode mostrar qualquer filiado. Quai lê. Aqui, ó. É desejar. Mas, como se fala parabéns? Vamos lá. Agora, vou usar caneta vermelha. Mesma palavra, vou usar ele. Mas, tem uma outra palavra. jú, re. Jú, re. Jú, re. Pode olhar bem? Tá. Jú, re. É parabéns. Tá. Jú, re. É parabéns. Jú, re. Qualquer pessoa. Jú, re. Jú, re. Jú, re. Jú, re. Jú, re. Prova, você tira nota 10, parabéns, né? Chu-he-ni-e, você ganhou um prêmio, chu-he-ni-e, parabéns, chu-he, ao chu-he, alguém, tá? Mas atenção, quando sou uma palavra chu, você precisa ter uma frase pequena completa para acompanhar, mas nesse caso não, chu-he, sou com alguém. Ouçam falar chu-he, 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 tá? Aí, nesse caso, vou falar mais uma palavra que alguém com certeza já ouviu, chama gong-xi, 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 gong-xi. Na maioria, esse também é desejar, tá? Desejar de quê? Desejar de casamento, tá? Gong-xi, gong-xi, tá? Gong-xi, gong-xi, tá? Ou feliz aniversário, também pode falar isso. Gong-xi, 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 fa-cai. É, né? Desejar tem mais dinheiro, assim. Enfim, esse si tá enfatizando alegria, tá? Feliz, tá bom? Enfim, gong-xi, gong-xi. Com certeza alguém já ouviu essa palavra, mas também lembra esse também. Chu-he, chu-he-ni, tá? Chu-he-ni, ó, formou faculdade. Chu-he-ni, tá? Pode falar gong-xi, gong-xi também. Só o chinês gosta de repetir essa palavra. Gong-xi, gong-xi, chu-he, chu-he. Mas, enfim, gong-xi. Mas falando também, tá? Han-hao. Então, agora, quando você quer desejar alguém almoçalho, feliz almoçalho, agora, gente, precisa saber falar, tá? Se você quiser tentar escrever, a ideograma fica aqui, tá? Então, chu, uma frase pequena. Ou você fala, chu-he-ni, parabéns para você. Gong-xi, maioria para casamento ou ano novo chinês. Tá bom? Boa! Enfim, qualquer dúvida, pode comentar embaixo, tá? Se não tem, vou apagar, tá? Opa! Tá? Vou tirar tudo, tá? Han-hao, boa. Enfim, esse sobre desejar, tá? Essa palavra chu, hoje, é muito importante. Além disso, sheng-ri-kwai-le, tem que saber falar. Porque cada dia tem pessoa que faz aniversário. Então, você precisa saber falar. Tem que desejar alguém feliz. Por isso, chu, sempre uma frase fixa. Frase pequena, tá bom? É, han-hao. Vamos lá. Agora, agora há pouco eu já falei. Hoje, essa lição onze, é um desejar. Tá ensinando para a pessoa falando desejar. Mas, também tem palavra muito com relação do lição dez também. Lembra o lição dez? Tem na li. Na verdade, não tem li. Calma aí. Tem na. Tem chu. Aqui, ó. Um traço. Tem chu. Na. Lá. Chu. Aqui. Lembrou? Semana passada eu expliquei, tá? Só depende de quem fala longe ou perto. Tá ótimo, tá? Enfim, vamos lá. Hoje, tem mais relação com essas. Tá? É sim, lá. E chu. Eu falei. Ou com shi usa para falar, apresentar de alguém, ou coisas. Ou ele com classificador usa para indicar o que, o que, o que. Tá? Je, je, bi. Tá, tá, tá. Na, je, bi. Tá, tá, tá. Sempre com classificador usa. Ou usa shi. Shi para apresentar. Je, je, bi. Essa é caneta. Tá? Com classificador, indica nome próprio de indicação, tá? Hum, ni hao, bebo. Ni hao, zhao shang hao. Enfim, gente. Mas hoje, vou ensinar mais coisas. Tá? Agora, esse na e zhe. Hoje, não vai com shi. Nem com classificador usa. Com o que? Hei. Vou tirar esse por enquanto. Mas tem que saber. Vai usar esse também. Com eles, usa também. Só hoje, a gente não vai usar esse. A gente usa uma palavra. Chama li. Revisar um pouquinho, tá? Lembrou? Li-san des. Eu falei. Chien pao li. Yo, do shau chien. Dentro de carteira. Tem quanto? Din din. Não é? Li é dentro. Tá? Hum, Rosana. Quando você me deu a aula, também falava. Ah? Isso aí. Vamos lá. Então, mas atenção. Atenção, gente. Li, significado é dentro. Quando você fala dentro de mochila, dentro de carteira, dentro de sala, dentro da escola. Ni hao. Ni hao, ni hao. Gente, tudo bem. Vamos lá. Desculpa. Volta esse. Dentro de qualquer lugar, você vai falar li. Mas, nari, chue li, indica local. Hum? Como assim? Vamos lá. Nari, indica la. Ai. Tá? Chue li, significado é aqui. Pelo jeito de português, você já sabe esse indica local. Por exemplo, eu estou aqui. Então, esse aqui é local. Só eu não falo nome do local. Tá? Só eu não falo nome do local. Eu só direito a usar chue li. Para falar. Oh, eu estou lá. Nari. Enfim. Atenção. Essa é a palavra. Nari. Chue li. Oh, hoje adicionei mais palavras de S. Antes de chue, na, usa com shi. Usa com classificador. Tá? Para indicação. Mas, hoje, para indica local. Só não fala nome de esse local. Só fala aqui, olá. Só isto. Tá? Usa li. Mais uma coisa. Atenção. Se você não tem atenção, você vai confusa, tá? Ó, esse li, eu posso substituir, er. Eu posso substituir, er. Por exemplo. Nari. Com er, fala. Nari. Eu estou, nari. Eu estou, ala. Ou, eu posso falar, chur. Chur. Aqui. Eu estou, aqui. Chur. Aí, porque tem duas palavras diferentes. Pode falar li, pode falar er. Por quê? Qual a diferença? É, nor. E chur. A maioria fica norte fala. Tá? Li é mais formal. Você pode falar, sem problema. Os dois jeitos, tanto faz. Mas, mais usado, você vai ouvir. Mais usado é com er. Nor. Chur. Mas, só atenção. Os tom. Tá? Quando você fala longe, é forte. Nor. Quando você fala aqui, chur. Tudo bem. Mais uma dica, gente. Atenção. Tá? Quando você usa celular para indicar, escrever, esse er. Você tem que escrever er. Mas, quando você é escrita, como eu colocar pin, usar esse, tá ótimo. Porque pelo computador, pelo celular, você escreve esse er. Mas, pelo esse jeito, não tem. Você não vai, não parece. Tem que escrever esse. Pode tentar, tá? Se alguém tem interesse, pode tentar. Mas, tem que escrever esse jeito. Tá? Tem que escrever, N, A, depois, E, R. Não tem tom, pelo computador, pelo celular. Não tem tom. Mas, vai deixar você escolher palavras. Mas, você tem que escrever esse er. Não pode, não pode, direito, escrever esse. Pelo celular, com computador, tá bom? Uma dica. Tem alguém, agora, pouco, tem dúvida. Nino. Esse é mais informal, com er. É, mais informal, mas, também, mais usado. Boa pergunta. Mais usado, tá? A gente, sempre, vai falar, chê ou nar. Quando você, chê, li, nar, li, também pode. Só, esse é mais usado. Letra vermelha, mais usado. Han, hao, boa. Muito bem. Ah, Mário, parabéns, você é uma ótima professora. Muito obrigada. Xie xie, xie xie. Fei chang gan xie. Fei chang gan xie. Muito agradecer, tá bom? Boa. Então, nesse caso, tem alguma dúvida? Se não tem, vou passar a próxima. Não tem? Hum, boa. Não tem, tá? Se tem, pode falar. Hum, André, também, ah, também para escrever, nho. Isso, boa pergunta, falando disso, de ser escrita pelo computador. Ou celular. Esse, nho, ó. Corredor, pin, nho, mulher. Corredor, escrever esse jeito, não é? U, dois pontinhos, terceiro tom. Mas, pelo computador ou celular. Você vai escrever esse jeito. N, vi. Porque, computador ou celular não tem essa letra. Não tem, y. Mas, ele tem, vi. Ele pode, também. Esse, em Madalyn, parece, tudo de yu, mesmo. Boa dica. Muito bem, Andréia. Se você quiser, pode tentar escrever. Você vai ver, vai, 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 parece uma palavra, uma pronúncia. Parece muitos histogramas, por causa dos tons diferentes. Tá bom? Hang hao. Muito bem. Hum, já passei tanto, é, berregue, sem saber escrever nho. Ah, boa. Viu? Ou já sabe, não é? Hang hao. Primeiro, er, segundo, ny, tá? Hang hao, boa. Enfim, agora, vou tirar esse j, tá? Eu, eu, fica esse li, tá? Hang hao, ó. Vou tirar esse j. Também. Ó, colocar li. Vamos lá. Agora, eu mudei um pouquinho. Hum, Alex. Naga, juga, ah, boa. Lembrou? Naga, juga, porque na e juga pode com shi, pode com classe da usa. Hoje, pode com li, ou er usa. Indica local. Aqui, lá. Tá bom? Boa. Agora, atenção. Outra palavra nova. Se eu colocar em frente, poucazinha, é um radical poucazinha, não é? Essa palavra vai vir lá. Boquinha. Bocazinha. Esse é o radical, poucazinha. Bocazinha. Pouquinha. Essa palavra vai mudar tom, ó. Terceiro tom. Significado é onde. Mas, também, com essa palavra, usa. Por isso, ele vai colocar, ele vai falar, nar, terceiro tom. É pergunta. Nar, ó, nali. Pode falar, nali, pode falar, nar, também. Mesma coisa. Onde? Cadê? Tá? Nali. Ó, nar. Nali. Nar. Tá? Boca pequena. Muito bem. Enfim. Viu? Atenção à pronúncia. Agora, pouco. Se não tem esse radical, pouquinho. Esse é quarto tom. Na. Continua com li. Ou er, usa. Indica local. Não é pergunta. Mas, agora, eu vou colocar radical de boca pequena. Vai virar, terceiro tom. Palavra interrogativa. Significado é onde. Cadê? Só ele também com li. Ou er, usa. Claro, esse jeito mais usado. Com er. Nar. Tá? Nar. Viu? Gente, eu queria enfatizar a pronúncia. Nar. Nar. Se falar, trar, tudo bem. Porque, pelo menos, a palavra não é parecida. Mas, nar. E nar, pouquinho diferente. Atenção. Tá? Já se perguntou. Falando. Já viu um diário onde havia naquele, nali, nali, sendo, utilizado com elogio, e dá certo? Exatamente. Agora, entra uma cultura, gente. Muito boa. Esse nar indica onde. Também. Nali também indica onde. Não é? Ó. É melhor eu utilizar esse ar para a gente não confusa. Mas, já atenção. Agora, eu vou falar uma palavra que foi... Já você falou. Nali. Nali. Eu escrevi aqui, tá? E tu tá com problemas. O YouTube tá com problemas? Não podia olhar bem? Tá caindo toda hora. Tá caindo toda hora? O que foi? Hum. Tá triste. Tá bom. Depois, gente, pode assistir depois, tá? Vou salvar esse vídeo depois de passar no YouTube. Que pena. Tá bom. Vamos lá. Então. Repetir. Nali. Nali. É uma frase. Nali. Nali. Indica. Imagina. Pois ambrou. Eu falo. Eu falo com a Andrea. Pois ambrou. Andrea. Você escreveu o idiograma. Muito boa. Tá ótimo. Ela pode responder. Nali. Nali. Indica. Imagina. Tá? Aí, isso indica que a pessoa não fica muito orgulhosa, sabe? Tá bom? Então. Nali. Nali. Mas atenção. Essa é uma frase fixa. E gíria. Tá? Uma gíria. Você não pode falar. Nar. Nar. Não pode. Tem que usar essa palavra. Nali. Nali. Quando você queria perguntar onde. Nar ou Nali. Só uma vez. Mas quando você falando, imagina. Nali. Nali. Só. Tá? Essa é uma palavra fixa. Nali. Nali. Imagina. Não pode falar Nar. Nar. Se você falar Nar, indica onde. Onde. Cadê. Você vai procurar. Tá bom? Atenção. Muito bem. Felipe. Oh, meu Deus. Caiu. Felipe. Nali. Os dois idiogramas terceiro dom. Boa pergunta. Os dois. Se perguntar. Os dois são terceiros dons. Só quando encontrar terceiros dons. Primeiro terceiro dom. Pelo regra. Ele vai subir. Não é? Nali. Não é? Nali. Tá? Mas atenção. Quando você fala o jeito mais usado. Informal. Nar. Terceiro dom mesmo. Quando fala essa palavra. Nali. É segundo dom. Esse é Ná. Vai falar segundo dom. Porque pelo regra. Terceiro ou terceiro. Primeiro ou terceiro. Não muda para segundo. Mas esse não. Esse não muda. Nar. Tá? Heng hao. Boa pergunta. Rosana. Eu também não consigo entrar pelo YouTube. Ah, é sério? É. Porque a maioria avisou. Eu não sei por que. O YouTube é hoje. Não funciona muito bem. Não sei por que. Deve ser. Não sei. Enfim. Mas eu vou salvar esse vídeo. Deixar a gente assistir no YouTube também. Depois. Tá bom? Boa. Heng hao. Então. É. Essa palavra tem mais alguma dúvida, gente? Nali, nali. Nali, nali. Tá? É mais. É jeito de muito. É. Eu começo a falar essa palavra. Humilde, né? Enfim. Tem essa palavra. Humilde, né? Assim. Não fica curioso. Nali, nali. Mas nar. Ou nali. É pergunta onde? Tá bom? Boa. Então, posso apagar? Tá? Boa, gente. Vamos lá. Lembrou? Agora, há pouco, eu falei? Está onde? Estou aqui. Estou lá. Aí, sim. Estar. Começa a falar de mandarim. Estar. Não é? Então, agora. Estar. Estar. Está. Mas, atenção. Estar. Hoje, esse estar. É preposição. Sempre com local. Ou lugar. Usa. Ou qualquer país. Qualquer lugar. Qualquer local. Tanto faz. Por exemplo. Boa. Zai. Trungpo. Boa. Zai. Baxi. Boa. Zai. Minha casa. Boa. Zai. Zer. Ta. Zai. Nar. Viu? Qualquer lugar. Se você não quer falar que é nome de local, você pode usar Zer ou Nar para falar. Tá? Mas, usa Zai. Mas, atenção. Quando esses lugares, local, você não sabia. É pergunta. Vai usar Nar. Ou, claro. Nar. Também pode. Aqui, ó. Pode colocar ali. Também pode. Só atenção. A pronúncia, tá? Ou você fala Nar. Terceiro tom. Zai Nar. Ni zai Nar. Ni man zai Nar. Cadê vocês? Tá? Por isso, próxima aula. Quando você ainda não entra, eu posso perguntar. Cadê vocês? E mandalim. Não vou falar português. Ni man zai Nar. Tá? Nar ou Nar. Tá? Eu prefiro falar Nar porque é mais usado. Tá bom? Muito bem. Além disso, tudo usa Zai para falar. Só Zai. Nar. Pergunta. Por causa não sabe o local. Se você já sabe o local, tira Nar e colocar o nome do local. Ou usar Zai. Ou Nar. Para falar. Tá bom? Boa, gente. Tá? Ao. Então. Youtuber. Amor, avisa comigo. O Youtube hoje dá problema, tá? Desculpa, gente. Mas eu não sei por quê. Mas eu vou salvar esse vídeo depois de colocar lá. Tá bom? Boa, gente. Então. Tem mais alguma dúvida? Esse é sobre Zai. Preposição. Com local. Ao Zai Nar. Para perguntar. Cadê você? Onde você está? Tá? Zai Nar. E frente pode colocar qualquer sujeito. Tá? Qualquer pessoa. O nome dele dela. Zai Nar. Tá? Han Han. Então. Ei. Tem alguém vai perguntar. Ué. Mas esse hoje a aula não parece nada de relação com desejar, não é? Ei. Tem relação. Sabe por quê? Às vezes quando, por exemplo, você fez o aniversário. Mas a gente queria arrumar uma surpresa. A gente escondido tudo. Mas você pode procurar a gente. Porque você não sabia que a gente vai dar uma surpresa ou não. Você procura a gente. Hoje ninguém na sala de aula. Ninguém. Por quê? Cadê eles? Você tem que perguntar a alguém. Tá? Han Han Zai Nar. O outro Tom Xue Zai Nar. Cadê meus colegas? Não é? Depois eles podem falar. Nossa. Parabéns. O homem Zai Jar. Depois fala aniversário. É uma surpresa. Claro, tem que ter imagem pelo esse foto, o jeito que agora pouco eu falei. Tá? Parecida. Mas só queria deixar vocês saberem. Essa frase, estrutura, muito importante. Além disso, hoje esse desejar, Ju, também muito importante. Ju, alguém, dadada, quale, sempre. Tá bom? Muito bem. Então, vou apagar, tá? Han Han. Lembrou esse Zai? Hoje, por enquanto, por enquanto, esse Zai é preposição. Com local usa. Você não sabe o nome do local. Não sabe fica onde. Usa Nar ou Nali para pergunta. Zai não pode omitir. Tá bom? Eu sei, tem alguém que talvez já aprendeu outro significado sobre esse Zai. Mas hoje, por enquanto, preposição. Tá bom? Mas uma coisa, pelo jeito de português, essa preposição, Zai, local, Zai, está, fica, in, nun, na. Normalmente fica o final da frase, não é? Pelo português. Mas, em mandarim, ordem é Zai, local. Fica depois de sujeito. Sempre. Depois, você coloca o verbo ou o objeto. Tá bom? Depois, ó, eu, na escola, estuda mandarim. Ele, na empresa, faz documento. Sempre. Tudo contrário. Com português. O jeito de falar. Nesse caso, tem que, atenção. Tá? Zai, algum lugar, fica depois do sujeito. Depois, você fala o verbo ou o objeto. Tá bom? Boa. Então, gente. Hoje, por causa de lição 11, parte 1. Tá? Por isso, uma frase mais comum de falar. Chu, ni, sheng, ri, kuai, le. Esse chu tem que saber. Tem que falar. Saber falar. Sheng, ri, kuai, le, também. Muito importante. Além disso. Zhe, li. Na, li. Na, li. Ao, jar. Na, na, r. Tem que saber falar. Treinando. Escolher um jeito para falar. Eu prefiro com, r, falar. Mais usado. Além disso, essa estrutura. Zai, na, r. Cadê, li? Tá? Você pode perguntar. Ni, zai, na, r. Estuda, mandarim. Tá? Pode falar. Ah, uo, zai. Pelo, vai, vai, pelo online, pelo, algo, ou fica em algum lugar. Verbo, objeto. Sempre essa estrutura. Guarda bem, treina bem, tá? E depois, você vai lembrar esse jeito. Porque, diferente com o jeito de português. Tá bom? Por isso, hoje, TV de casa é assim, ó. Por favor, se você tiver esse tempo, tem que fazer. Tá? Usa essa estrutura, faça frase. Como fazer? Uma frase de pergunta. Você fica onde fazer isso e isso? Se não estudar palavras, pode colocar português, sem problema. Mas, melhor que eu use a palavra que você já aprendeu. Bem simples. Só para treinar. Outra frase é para responder. Tá? No total, duas frases. Usa esse jeito. Uma pergunta, uma responde. Tá bom? Usa esse jeito. Se quiser, por favor, escreve embaixo do vídeo. Tá? Eu queria ver. Mais uma coisa, gente. Opa! Nossa! Lição 10. A gente já terminou, correto? Mas, hoje, vou enviar para vocês sobre folha de lição 10. Nossa! É... Três folhas. Mas, relaxa. Por favor, quando tiver tempo, treinando. Naquele dia, eu vi a Daniela, termina a hora. Depois de 30 minutos, já me enviou folhas de TV de casa, de treinar hidrograma. Muito boa, tá? Enfim, muito bem. Então, vamos revisar mais rapidinho sobre lição 10. A gente aprendeu qual tipo de palavras. Primeiro, na. Lembrou? Acabei de falar. Na. Mas, esse é de quarto tom. Indica longe. Aquele. Lá. Tá bom? Segundo, tiã. Dinheiro. Tiã. Pau. Esse pau é bolsa. Tiã. Pau. Carteira. Embaixo. Je. Lembrou? Acabei de falar também. Je. Je. Isto. Mas, quando ele com li usa, na li, já viu? Na li, na li, lá. Aí. Je li, aqui. Como hoje eu falei. Por isso, gente, revisando, tá? Claro, eu já falei. Pode falar nor. Pode falar je com er, mais usado. Mais coisa, três palavras, frase pequena, mais usado. Importante também, importante também. Para perguntar, quanto custa? Duo shao qian. Duo shao qian. Se ainda não conhece essa palavra, primeiro assiste a aula lição 10. Lição 10. Tá? Aula 22, 21, 20, né? Essas três aulas. Depois, faça essas folhas. Folhas, tá bom? Última folha, yuan, unidade chinês, tá? Esse yuan tem que pensar mais no jeito de geral, no jeito de oral, não é? É uma palavra dui, certo, correto. Última palavra, quei, terceiro tom, indica tar, tá bom? Então, toma, toma você. Keni, tar, keni, tá bom? Ok. Então, três folhas, tá? Atenção, três folhas com duas frases. Usa zai, local, para falar, para perguntas também. Uma frase pergunta, uma frase responde, tá? Então, gente, hoje, lição 11, parte 1. Até agora, terminou. Por favor, precisa fazer, tá? Quando você tiver tempo. Claro, tomara que todo mundo faça. Depois, coloque embaixo desse vídeo, tá? Quando tiver dúvida, precisa perguntar. Porque sua dúvida, talvez, também é dúvida de outra pessoa, tá? Muito obrigada. Então, gente, até quinta-feira que vem, às 9 horas, tá? Só não esqueça de fazer de vez de casa. Esse, eu não tenho preocupado. Porque eu sei, a pessoa vai fazer. Mas, eu queria ver essa frase, duas frases. Pergunta e responde, tá bom? Muito bom. Então, mais uma coisa. Por favor, compartilha esse vídeo para seus colegas, amigos, famílias, tá? Deixa eles conhecerem mais língua mandalim, tá bom? Então, gente, jô-mo-yu-quai. Jô-mo-yu-quai. Bom fim de semana, tá bom? Jô-mo-yu-quai. Tchau, tchau. Zai-jian. Zai-jian. Até quinta-feira que vem, às 9 horas, tá bom? Tchau. 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 Tchau.